Nesse clima de comércio de fim de ano, compras, sacola cheia, também sobra espaço para a solidariedade. Em Taubaté, as cartinhas de Natal trazem alegria para as crianças e também criam uma corrente do bem. Esse posto de combustíveis também fez uma ação solidária pelo terceiro ano consecutivo. Para ajudar quase 300 crianças, os clientes pegavam uma cartinha como essa e podiam se sentir um verdadeiro Papai Noel. É muito emocionante, os clientes trazem para a gente os brinquedos e assim, o que a gente mais escuta é obrigada por eu também poder compartilhar, poder ajudar, ano que vem quero contribuir de novo. Todos os presentes serão doados às crianças e jovens do Lar Santa Verônica. A Silene adotou um menino para presentear e sabe a importância do ato dela. Eu também tive uma infância muito pobre. Todo Natal eu sempre esperava pelo presente, minha mãe não tinha condições porque eu tinha muitos irmãos também. E todas as vezes, todo Natal eu sempre ganhei um presente, mas também sempre foi pelo ato das pessoas. A Silene deu a volta por cima, hoje trabalha e tem condição financeira para ser uma mamãe Noel. E retribuir a que ela nem conhece, o que um dia um desconhecido fez por ela. Para a gente pode ser uma coisa bem simples, você vai lá e compra o brinquedo com seu filho, mas com as crianças é o mundo para ela chegar no Natal e ganhar um presente. É aquela história, né? Quem recebe ajuda nunca esquece e um dia acaba ajudando alguém também, né? E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL